Equipes das Polícias Civil, Militar, Federal fazem uma operação desde as primeiras horas da manhã, justamente nessa região, no Complexo do Nordeste de Amaralina, para desarticular facções criminosas. Larissa tem os detalhes pra gente dessa operação que começou aí desde as primeiras horas de hoje. Tô vendo aí policiamento bem reforçado, inclusive nesse ponto onde você tá, né Larissa? Exatamente Silvana, a gente volta aqui do final de linha de Santa Cruz. Está acontecendo desde as primeiras horas da manhã de hoje, essa operação, a Operação Resposta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que reúne aí a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Civil. A gente tá aqui no final de linha de Santa Cruz, a gente já recebeu informações que os ônibus não estão entrando aqui. Mas a gente vai mostrar agora, através das imagens do meu estegrafista, Acer Ferreira, que tá um pouquinho o trânsito aqui comprometido, porque ainda tem ônibus aqui no final de linha. Alguns ônibus que já estavam aqui, mas as informações é que agora não está entrando. Várias viaturas estão aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, a COLE também, que é a Coordenação de Operações e Recursos Especiais. E o objetivo dessa operação que está acontecendo é fechar o cerco contra uma facção que lidera bondes e comete assassinatos de grupos rivais. Essa organização criminosa tem envolvimento aí direto também com o comércio de entorpecentes, tráfico de armas e munições, roubos a bancos, corrupção de menores, entre outras ações e listas. Cerca de 200 policiais estão participando de mais uma operação realizada pela FICO. A gente vem acompanhando aí ao longo desses meses essas operações que estão acontecendo em vários bairros da capital baiana. Então, o objetivo aqui realmente é fechar o cerco contra essa facção, cumprindo aí mandados de busca e apreensão, levantamento também de denúncias e muito mais. Então, a informação que a gente recebeu agora é de que os ônibus não estão entrando aqui em Santa Cruz. Então, a gente daqui a pouco vai trazer mais atualizações, como é que está a questão também das escolas, se vão abrir, se não vão abrir nesta sexta-feira, a questão também do transporte público para quem mora aqui no Complexo do Nordeste de Amaralina. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você que assiste o Bom Dia Bahia. Combinado, Larissa. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque como mostramos agora há pouco, a gente tem imagens também dessa região, até onde os ônibus estariam indo na Avenida ACM, por conta dessa informação que chega de que eles não estariam entrando no Complexo. Mas eu atualizo para você de casa daqui a pouquinho, hein?